Tiago Lacerda Divulgações Hoje eu não vou te machucar, tá, hoje eu não vou te machucar Só vou te arranjar pro beck e vou te botar pra mamar Só vou te arranjar pro beck e vou te botar, 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 botar pra mamar Hoje eu não vou te machucar, tá, hoje eu não vou te machucar Só vou te arranjar pro beck e vou te botar pra mamar Só vou te arranjar pro beck e vou te botar, 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 botar pra mamar É o baile de favela, brota teu passinho DJ Diego, a mídia aceita meu amor Falou pra mim que eu podia pra caralho Que viciou e já cansou da exposição Fica tranquila que eu não vou te machucar, tá? Com essa devoção hoje não vai ter pressão Pega a primeira esquerda, vai e nunca eu chego lá, tá? Hoje eu não vou te machucar, tá? Hoje eu não vou te machucar Só vou te arranjar pro beck e vou te botar pra mamar Só vou te arranjar pro beck e vou te botar, 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 botar pra mamar Hoje eu não vou te machucar, tá? Hoje eu não vou te machucar Só vou te arranjar pro beck e vou te botar pra mamar Só vou te arranjar pro beck e vou te botar, 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 botar pra mamar Quer mais lançamentos?